O Bolhão, para mim, é um dos locais mais ilumáticos do Porto. Eu tive um horário no Jornal de Notícias, que era das 10 da noite às 4 da manhã. Quando saía entre as 4, 4 e meia da manhã, passava pelo Bolhão e via aquela azáfama. Ainda era no tempo das carroças que traziam os legumes. Era um espetáculo inesquecível. E esse Bolhão tem que voltar a funcionar no Porto. Hoje, na Zona Tereza, eu queria aqui umas azeitonas, mas queria natural. As azeitonas naturais, só com água e sal, mais nada. Mais nada. Curtidas à maneira antiga. Exatamente. Um mercado como este, em qualquer parte da Europa, era uma atração turística. De lá conheci o meu marido. Tinha 13 anos, há escondidas da minha mãe, no Bolhão. A minha mãe não sabia, já namorava com o meu marido. E queria uns termossos. Sim, senhor. Até assim, só com água e sal, não é? Ah, curtido, água e sal só. Mais nada. Mais nada. E do nosso. Temos que recordar e que fazer reviver tradições antigas. Havia, por exemplo, a feira dos moços e das moças para os serviços da labora. Esses não queremos, esse tipo de tradições não. Mas, por exemplo, por que não voltar a eleger a rainha do mercado? Era muito importante voltar a reatar essas tradições. O mercado do Bolhão merece isso e a cidade merece ter um mercado como este. Dona Tereza, muito obrigado. Muito obrigado, professor. E até à próxima. Gosto de ver. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado pelas suas histórias. Obrigada. Muito obrigado.